E aí, gente, bem com vocês, quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo, mano, esse vídeo de hoje é um podcastzinho, vamos conversar um pouco sobre a situação atual aí do mercado de games e o que está acontecendo com a EA. Vai ser um vídeo muito interessante aí, mostrando algumas informações, algumas coisas que eu acredito que influenciaram nisso. E antes de começar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e deixa aquele like, beleza? Então vamos lá. Manos, não é de hoje que a EA é uma empresa escrotíssima, mercenária pra caralho, junto com a Activision, né? Todo mundo sabe disso, a EA já destruiu várias franquias de jogos, pegou os jogos e tacou eles no lixo, cagou em cima. Mataram Star Wars, mataram Battlefield, Battlefield é agora, né? Vocês estão vendo a situação aí do jogo. Mataram Dead Space, FIFA, mano, não precisamos nem falar de FIFA, né? O jogo mais pay-to-win da história da humanidade, caça-níquel de criança. É ridículo o que eles fizeram com aquele jogo, não é nem um jogo de futebol mais. É um sistema de roubar dinheiro de criança, aí tem um disfarce de jogo de futebol. Recentemente eles compraram a Respawn, que é a produtora do Titanfall. Então já sabe o que vai acontecer, né? Vamos matar o Titanfall também. EA, essa empresa linda, maravilhosa, que já foi eleita, já recebeu prêmio diversas vezes nos Estados Unidos, de pior empresa do ano. Mano, você sabe o que é isso? Várias vezes recebeu prêmio de pior empresa do ano. Então assim, a reputação da EA já não é muito boa e todo mundo já sabe disso. Aí o que acontece? Saiu notícia esses dias, tem dois, três dias eu acho, que as ações da EA, elas caíram 41% desde julho. 41% caiu o valor da ação. Mano, você sabe o que é isso? A maioria de vocês não mexe com esse negócio de investimento e tudo mais. Mas assim, cara, 41% é muita coisa, mano. É muita coisa. E os analistas, eles estão prevendo que vai cair mais ainda, vai chegar na faixa dos 50%. Você sabe o que é 50%? Eu acho que vocês não estão entendendo. Isso aqui é o valor da empresa, o valor da empresa. Vamos chutar um número aqui. A empresa vale, sei lá, 1 bilhão, tá? Vamos chutar esse número só pra vocês terem uma noção. 1 bilhão. Mano, com essa queda de 50%, é como se o valor da empresa caísse pra meio bilhão. Ou seja, 500 milhões. O valor da empresa caísse pela metade. Mano, sumiu o dinheiro, ó. Evaporou, já era. Foi embora. Então, tipo assim, cara, a situação da EA não está boa. Os investidores não estão gostando. O negócio tá tenso, cara. Isso aqui, cara, deve ter acontecido por um universo inteiro de motivos. Muitos, muitos, muitos motivos. Dentre eles, a gente consegue citar alguns aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Se você discordar, você comenta aí pra mim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho que o primeiro deles veio com o fiasco do Battlefront 2. Mano, os caras cagaram com o jogo completamente, Battlefront 2. A galera ficou putíssima. Deram um boicote no jogo. O boicote foi tão fodido que eles tiveram que tirar as microtransações do jogo, cara. Meu Deus. Mas imagina comigo, sei lá, super fã de Star Wars. Compro Star Wars achando que vai ser a maior maravilha do mundo. O jogo caro, né? O jogo era mais de 200 reais quando saiu. Acho que era 270, alguma coisa assim. Não lembro. Pra você chegar no jogo e o jogo ser pay to win, sabe o que é isso? Você tem que tirar na caixinha as paradas mais fodas do jogo. Então, tipo assim, não tinha a menor condição. A gente tá vivendo um sistema parecido aqui com o COD, né? Eu, pelo menos, consigo ver algumas semelhanças. O jogo é caríssimo. Você chega no jogo, você não tem tudo. Você tem que gastar dinheiro pra você liberar as paradas todas. A diferença é que ainda não tá pay to win, né? A partir do momento que os caras começarem a colocar armas novas nesse sistema aqui, aí o trem vai desandar, vai ficar esquisito. Mas beleza, não é esse o assunto do vídeo. Então, mano, a galera ficou puta. Deu boicote no jogo. E isso interferiu demais nas ações. Demais, demais, demais. Teve uma queda absurda. Absurda. Porque realmente, cara, não dava. Do jeito que tava, não tinha como. Outro possível motivo dessa queda das ações, acredito eu ser o Battlefield V, cara. Porque, assim, eles deviam estar depositando muito nesse Battlefield V. E eles fizeram uma campanha de marketing terrível, cara. Nossa, que campanha de marketing terrível. Mano, se fosse eu, que não entendo nada, tinha dado mais certo do que deu. Sinceramente. Não sei se vocês lembram da situação, né? Começaram a ter aquele viés político, cara. Um viés de... Estamos atendendo as minorias. Olha só como o nosso jogo é legal. Tem mulheres na linha de frente com braços robóticos. Tipo assim... Cara, ninguém tá nem aí se tem mulher ou não no jogo, saca? O problema foi eles tentarem enfiar isso goela abaixo e falar, ó... Vocês não têm educação. Se você não gostar do jogo, não compre. Que eram as coisas que o CEO tava falando. Então, tipo assim... Péssima campanha de marketing. Péssima. Eu não joguei o jogo final ainda. Não sei como é que tá, mas assim... Eu acredito que o jogo não tá ruim. Mas o jogo... O desempenho do jogo em questão de vendas, de pré-vendas e tudo mais... Tá terrível. Justamente por causa disso. Galera puta com esse lance da agenda... Que eles estão tentando enfiar a goela abaixo. E também por causa do... Do cara lá do CEO. Ah, não gostou do jogo, não compra, viado. Nossa, tem que ser muito sem noção. Tanto que o cara, alguns dias depois, ele se demitiu, entre aspas, né? Foi o que disseram, né? Foi o que disseram. Acredita quem é bobo. Eu, particularmente, tô bem ansioso pra jogar o Battlefield V. Porque eu gosto muito de BF. Mas, cara, eu não sei como é que vai ser esse ano a player base. Esse sistema que eles fizeram aí de dar tudo de graça... É um sistema muito bom. É o jeito que deveria ser. E por que que eles estão fazendo isso? Porque o navio tá afundando, né, véi? Então, tipo assim... Se eles não fizessem isso... Ia ter dado muito mais merda do que já deu. Então, assim... Infelizmente, né? Eles não estão fazendo isso pensando no consumidor. De forma alguma. Eles estão fazendo isso porque eles não têm escolha. Mas, de qualquer forma, a gente tá recebendo esse sistema aí, né? Eu espero que outras empresas adotem isso, cara. A EA podia servir de exemplo. Ela podia se fuder muito, na verdade, saca? E as outras empresas olharem pra isso e falarem... Mano, ó... Esse negócio ali não tá dando certo, não. Vamos fazer diferente? Vamos tentar agradar nossos consumidores? Seria uma boa. Seria uma boa. É o que eu tô torcendo pra acontecer. O último fator que eu acredito que tenha acontecido aqui... Óbvio que não é o último fator de todos. Não são só esses três. Mas, pra mim, esses são os três principais. Deve ter muito mais coisa envolvida aí. Muito mais coisa que a gente não sabe. Porque a gente não tem informação de dentro da empresa e tudo mais, né? Mas o último fator que eu acho é o lance dos países... Alguns países estarem bloqueando as loot boxes e esse tipo de microtransação, cara. Porque, realmente, esse tipo de microtransação... Eu sempre falei isso, cara. Sempre falei isso. Desde que veio. Cara, isso é jogo de azar. Isso é jogo do bicho. Pra crianças é o pior de tudo, cara. Jogo de azar pra crianças, véi. Isso é um negócio, assim, inimaginável. Mas que acontece. E, tipo assim... As empresas, hoje em dia, elas fazem os jogos todos baseados nisso, cara. Porque o lucro deles é infinitamente maior nas microtransações do que na venda do próprio jogo. Isso é fato. Eu não tenho problema com microtransações desde que elas sejam justas. Então, por exemplo, um jogo que nem o Fortnite. Mano, pode cobrar o que você quiser. O jogo é gratuito. Traz atualização gratuita. Todo mundo sai ganhando. A galera fica feliz. Comprou skin nova. A Epic tá lá ganhando a grana fodida dela. O povo tá jogando. Então, assim... Esse sistema é muito bom. Agora, você fazer isso num jogo full price. Num jogo que você já pagou 230 reais. 300 reais, às vezes. Você tem que ficar pagando mais coisa dentro do jogo. Cara, isso é inconcebível. E alguns países estão vendo isso. Entraram com leis e tudo mais. A EA... Mano, a EA parece que entrou em briga contra a Bélgica, cara. Imagina. Eles não cederam, velho. Entraram com o processo também. Então, vai dar treta esse negócio aí. E aí, pensa comigo, cara. Eles têm o lucro deles, em grande parte, nas microtransações. E isso é uma coisa tão fácil de acabar, saca? Que nem aconteceu aí com a Bélgica. Imagina, outros países, do nada, começam a falar assim... Pá! Legislação aqui, ó. Vocês não podem mais fazer isso aqui. Mano, do dia pra noite, o lucro da empresa ia cair, tipo assim, absurdo. Então, eu acho que os investidores, eles estão começando a perceber que tem um risco envolvido aí, saca? Muita galera tá pulando fora, porque achou que era um trem muito facinho, muito tranquilinho. Agora tá vendo que não é. Porque, realmente, se esse lance aí das microtransações virar febre em outros países, o que eu gostaria muito que acontecesse... O lucro da empresa ia despencar fudido, fudido. Então, manos, eu acho essa situação inteira muito boa. Muito boa mesmo pro mercado de games, porque esse rumo que a gente tava tomando não era um rumo legal, não era um rumo saudável. Os jogos não... Hoje em dia, os jogos não são mais pra você se divertir. Eles não são feitos pra você aproveitar. Eles não pensam no consumidor. Pelo menos os AAA, né? Os maiores, os mais fudidão. Realmente, eles não são feitos. E, cara, eu acho que tinha sim que voltar pra esse sistema. Tinha sim que voltar essa intenção nos jogos, cara. Porque os jogos são feitos pra isso, velho. Não tem outro motivo. As pessoas jogam porque elas se sentem bem. Você tá indo pra um outro mundo. Você tá saindo um pouco ali dos seus problemas, da sua vida. Então, cara, eu acho que tem que ser esse realmente o foco dos jogos. E não lucro, 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 lucro. É óbvio que tem que ter lucro, senão a empresa falhe, né? Senão não tem como fazer jogo. Mas eu não acho que esse tem que ser o foco. O foco principal tem que ser o outro. E o lucro, ele tem que vir como consequência. Ele tem que vir como os fãs gostando da franquia, apoiando a franquia. Que é o que acontece aí no Fortnite. Quantos bilhões de dólares aí o Fortnite não tá lucrando? E a galera tá achando ruim? Não tá. Tem ninguém achando ruim. Então, assim, eu acho que esse modelo atual aí, ele tinha que ser mudado. Eu espero muito que essa mudança venha daqui uns anos. Porque realmente não dá, velho. O COD é um exemplo muito bom disso daí. Vocês estão vendo o rumo que tomou, né? Não precisava ser assim, cara. Não tinha a menor necessidade de ser assim. Eles podiam muito bem fazer um sistema bom. Um sistema que a galera gostasse. Que a galera curtisse gastar dinheiro no sistema. Porque, velho, não teria problema nenhum. Imagina um mundo maravilhoso em que eles dessem todas as armas de grátis. E cobrassem só nas skins das armas. Ou então nas skins dos personagens. Faziam umas skins muito loucas. Mano, a galera ia gastar dinheiro sem ver, velho. Todo mundo ia achar ótimo. É uma maravilha. Até eu, que sou completamente contra gastar dinheiro em COD. Se eles fizessem um sistema desse, que dava as paradas tudo de graça. E só cobrava as skins. Mano, eu gastava. Sinceramente. Eu gastava dinheiro em skins. Da mesma forma que eu gastei no Fortnite. Porque eu acho justo. Então, é isso aí. Essa situação inteira é muito positiva. Muito boa. Eu tô gostando demais. Comente aí pra mim o que vocês acharam disso tudo. Se vocês concordam comigo ou não. E no mais é isso aí, mano. Se inscreve aí no canal se você gostou. Deixa aquele like. E é nóis. Valeu. Falou. E fui.